Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Hoje vamos fazer este look que eu tenho aqui no meu rosto enquanto experimentamos produtos novos de maquilhagem que eu comprei. Na verdade, só um deles é que apareceu no haul, que foi a sombra da Hourglass, a Scattered Light. Todos os outros foram produtos que, entretanto, eu encomendei da Make Beauty e da Look Fantastic. Logo a seguir a fazer o meu último haul de compras, portanto, são tudo produtos novos, novidades. Temos Corazona Loving You, temos a sombra da Hourglass, que esta foi a única que apareceu no haul, a máscara de pestanas da MAC, a Lashtack, temos, portanto, a grande, portanto, com a brush, a escova normal, contemos a micro para as pestanas em baixo, portanto, as duas. Temos Revolution Renaissance Lipsticks, esta base, esta base que toda a gente fala, que é a Tromach Nude Plumping Tinted Serum Foundation. Temos um produto novo de sobrancelhas de Toloreal, portanto, temos aqui alguns produtos novos, não são todos, mas é quase um full face de primeiras impressões e, portanto, eu vou fazer este look que tenho aqui no rosto convosco enquanto experimentamos os produtos novos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso, vamos começar. Olha, então, como vos disse, tenho aqui alguns produtos novos para testar de maquilhagem e vou começar por vos dizer, isto não é propriamente uma coisa que eu quero testar, aliás, eu quero vos recomendar, isto, eu encomendei juntamente com esta caixinha com coisas da MAC Beauty e eu estou a adorar, utilizei, tenho estado a utilizar para ir há uma semana, exato, tenho estado a utilizar para ir há uma semana e teve desecador e eu não costumo gostar deste tipo de coisas que fazem tipo plumping enquanto aquecem, porque há vários tipos de produtos que fazem plumping, há os que aquecem, que fica tipo picante, a arder, aliás, e há os que ficam mentolados. Eu normalmente gosto sempre dos mentolados, mas não dos cardem. Este especificamente eu gosto muito e é uma recomendação super em conta, portanto, eu decidi mencionar aqui no vídeo e vou pôr, na verdade, para vocês verem o efeito que ele faz. Isto é da W7, portanto, isto custa tipo 2€ ou 3€ e é o Hot Shot Plumping Oil. O que é que eu gosto? No entanto, é a textura óleo completamente transparente que eu gosto muito, ou seja, estou a gostar muito. Não faz sentido, se calhar, propriamente para este vídeo, mas eu vou pôr antes só para vocês verem o efeito, porque queria aproveitar, já que estamos aqui com coisas para testar e encomenda da Maquia Beauty, etc, para vos mostrar. Ele vem assim, eu comprei na Maquia Beauty, vai doer. Quando eu vejo que ele fica aqui óleo, é fino como um óleo, portanto, não é aqueles glosses super intensos, é anti-óleo. Faz um efeito plumping fixe. Pronto, vocês vão ver que os meus lábios ficam um bocadinho grumelhos no início, quando ela começa a aquecer e depois habitua-se. Vamos passar para os produtos, eu tenho que buscar um espalho interessante, tenho aqui o que é que tenho de produtos para experimentar convosco. Na verdade, para pele, tenho uma amostra que me deram na Glossier em Londres, que é o Future Dew, que eu tive mesmo para comprar, mas a minha mala estava tão cheia, que pensei, ok, da próxima vez que vier, eu experimento e depois compro, entretanto, deram uma amostra. Este é o Future Dew, que é um híbrido entre sérum e óleo luminoso, que supostamente deixa a pele hidratada, luminosa e preparada para a maquilhagem. Ele diz que dá um instante glow luminoso que dura. Dá também alguns benefícios de skincare, graças aos óleos nutritivos, que não se sente oleosidade, que ajudam, que têm bases de plantas, portanto, bases de estratos de plantas, que ajudam a eliminar a pele. Glossier e Pellity Free, obviamente eu estou a testar isto, e se calhar é um bocado parvo, porque não se pode comprar Glossier a partir daqui, mas bem, para quem for a algum lado que tenha uma loja Glossier, acho que era pertinente experimentar em vídeo, porque, bem, anyways, vou aplicar o Glossier Future Dew, e depois vamos experimentar a base, que eu estou farta de ver malta a falar disto, toda a gente fala disto, e é a True Match Nude Plumping Tinted Serum, com 1% de ácido hialurónico, eu encomendo o tom 3, 4, light, medium, não há muitos tons, mas na verdade, como tem pouca cobertura, supostamente um tom, são tipo 2 ou 3, todos juntos, sei que me entendo. Só para vos mostrar a textura do Super Dew, vamos ver, é bem escorregadio, não adoro os cheiros, sabem? Sabem que inicialmente parece um bocado espesso, mas depois a pele começa, quase que se transforma num óleo, exato, já, ele é serum em óleo, portanto sim, faz todo sentido, começa a espessar, tipo, mais um serum, e depois transforma-se num óleo. Vamos assumir a pele luminosa hoje, a pele está, Future Dew é Dewy, a minha pele está tipo glossy, toda eu estou glossy, porque tenho o óleo nos lábios, e tenho o Super Dew em toda a minha pele, e então estou assim, até parece-me tão gordurosa. Não sei se isto para uma pele mista-oleosa, como a minha não é demais, eu estou a sentir que é um bocadinho demais, estou um bocado gordurosa, oleosa, mas bem. Só para vos dizer que a base é bastante líquida, e eu acho que vou pôr um bocadinho na minha mão, como ela é muito líquida e tem pouca cobertura, eu vou utilizar com um pincel Kabuki, porque sinto que se usar esponja, é capaz de não ficar muita cobertura, sinto que ela já não tem muita, mas tenho medo que a esponja me absorva, que me absorva um bocadinho a base, se é que me entendem. So far so good, so far so good, acho que o tom está perfeito, tem uma cobertura ligeira, mas acho que deve dar para construir a média. Eia, mas isto espalha, isto espalha que é uma cena, e a sensação é tipo fresca na pele, parece que vai aplicar mesmo um sérum refrescante, gosto, 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 gosto como a minha pele está, mas eu quero ver até quanto é que isto poderá construir, vou pôr assim mais um bocadinho, só para vermos, ai, se calhar foi demais, eu hoje estou um bocado exagerada, né? Primeiro o super do feature do, agora a base, ah sim, isto constrói na boa, já estou a ficar com uma cobertura média, estão a ver? Antes de passarmos para os produtos de olhos, eu vou fazer a pele um instante, mas antes disso quero-vos mostrar, assim mais de perto, como é que está a base, para vocês me dizerem o que é que acham da pele. Então, obviamente vamos ter em consideração que tem o feature view por baixo, portanto se calhar está um bocadinho de nada, mais luminosa. I like! E sim, faz um bocado de efeito blur nos poros. Ok, so far so good. Vou no instante pôr concealer, bronzer, blush, vou utilizar os bobby browns, porque eu quero terminar este ano como concealer, vou fixar tudo com este pó de englote, que está mesmo quase a ser terminado, vou utilizar o butter bronzer, que eu am da Physicians Formula, e como blush vou utilizar o... Galifórnia, não é Califórnia, é Galifórnia. Ora bem, então a pele está feita. Tem este produto que eu acho que é novo, da L'Oreal para experimentar, que é o micro tatuagem, Unbeliever Brow. E eu me mandei no tom dark brunette, e ele vem assim, parece uma caneta, e depois tem uma ponta de feltro, que tem assim tipo, um, dois, três, quatro dentes. Não sei se conseguem ver, de sempre pôr assim mesmo pertinho. Estão a ver? Tem assim estes quatro dentes, isto supostamente é um feltro que faz vários espelos de uma vez só. We gonna try. Eu estou com um bocado de receio, até porque eu acho que este tom é capaz de ser escuro. E há, mas estão a ver? Faz assim estes pelinhos. Ok, vamos experimentar, eu estou curiosa. É da L'Oreal, portanto isto é de fácil acesso. Já, ele fica logo bastante intenso, mas acho que poderá ter potencial com algum cuidado. Aqui para estas zonas eu vou usar só assim, uma ponta. Aqui mais deitado. Aqui nestas zonas, que são mais cheias e carregadas, faço assim para fazer os vários pelos juntos. Estão a ver? Em direção assim, tipo para cima. Gosto muito do tom. Aqui para o lado. Depois chega aqui a uma zona, bem que faço tipo um, só com a ponta assim, estão a perceber? E há, gosto. Isto se calhar fixa melhor numa pele que não tenha produto nenhum por baixo, porque ele não está a agarrar muito bem à base, que é mais escorregadia. E há, isto tem que ser com a pele seca, por baixo, ou ele não agarra muito bem. A fórmula não tem aquela intensidade que, por exemplo, um glossier tem. Estes produtos têm este problema. É que se a vossa base, entre aspas, já estiver com algum produto, algum produto meio escorregadio, isto escorrega por cima e não transfere propriamente nada. Aqui enerva-me um bocado, mas o produto em si tem potencial. Gosto muito do tom e gosto muito até aquele desenho de três pêlos logo de uma vez. Dá imenso jeito. Bem, vou neste instante aplicar primer de palpebras. O Unbeliever Brow é fixe. Não achei incrível, mas acho que tenho que lhe dar uma nova chance com a pele completamente seca. Tipo, antes de fazer primer, base, etc. Vou aplicar o Millennium Shadow Primer, que é um primer que... Eu não sei se falo muito, eu tive uma fase em que falava imenso disto aqui no canal. É um primer de palpebras, para as palpebras assim, mais oleosas, para fazer durar as sombras mais tempo. É um preço super acessível, que é muito bom. Não é o meu favorito ever, mas de... Portanto, numa categoria de primers acessíveis, é o meu favorito. Vamos experimentar a paleta nova da Corazona. Eles têm duas novas paletas, que é a dos tons frios e a dos tons quentes. Eu tenho a Corazona Eye Shadow Palette. É a segunda paleta da Corazona que eu tenho. A primeira é com a Lily Makes, que é a Influenza, que é uma ganda paleta de sombras. E agora vou experimentar a segunda, sendo que as sombras da Corazona da Influenza Palette são incríveis. Esta é a Loving You Eye Shadow Palette e é a The Worms. Então vem assim, embalagem de cartão e traz as nossas nove sombras, que parecem perfeitas. Traz um... Tipo uma top coat de glitter no meio e depois traz um, dois, três, quatro metalizados e quatro mattes. É tudo com... Pelo que eu percebi, é tudo com tons, com nomes de flores. Portanto, temos Obsidian, Lilium, Dahlia, Frisia, Elderberry... É Frésia, não é Frisia. Elderberry, Peony, Frésia... Pronto, temos aqui vários... Pronto, e os nomes de flores. Eu não sei o que é que eu quero fazer, eu sei que não quero utilizar este top coat de glitter porque tenho também... Eu não sei o que é que eu quero fazer porque de um lado tem a Hourglass Shattered Light Top Coat Glitter Eye Shadow para utilizar e do outro lado tem a Coraçona Shimmer Queen. Esta eu vi a Lily Makes falar que é uma sombra líquida e ela falou deste tom especificamente que é o tom Magos que esgotou logo e, entretanto, eu fiquei tipo não, eu preciso disto. E, entretanto, voltou ao... Voltou à Makey Beauty e eu encomendei. Eu não sei qual das duas é que eu quero, sinceramente. Eu acho que vou para a Hourglass porque foi a que apareceu no meu último haul de compras. Mas olhem-me este tom Magos. Esta vai ter que ser experimentada aqui num vídeo e alguns no canal. This is perfect. Eu vou guardá-la. Eu vou guardá-la e vou utilizar antes a Hourglass Shattered Light porque eu já a encomendei tipo há um mês e está aqui. Eu comprei no tom Burnish que é assim mais avermelhado se não estou em erro. É um bronze avermelhado se não me engano. Anyways, eu vou fazer, acho que, um look assim mais matte com as sombras da Coraçona e depois aplico esta com top coat por cima porque eu tenho mesmo que experimentá-la e depois por fim vamos à MAC Stack de cima e de baixo. Esta aqui de baixo eu vou aplicar na minha arcada. Não faço a minha ideia do que é que vou fazer como sempre nestes vídeos. Vocês já sabem como é que eu funciono, não é? Quer dizer, às vezes eu venho com uma ideia mas não é o caso. Só para dizer que tem pouco fake fallout, pouco kickback como quase sempre. Já cujo aqui o pincel. Mas bem, a da Lily Mike também tinha pouco kickback. Gosto muito. Espero que esta seja tão boa como a Influence. Assim de repente estão a ver. Eu apliquei o pincel e já está já espalhou praticamente sozinha. Pigmentação intensa mas sem kickback. São cremosas, sabem? Tipo, a cor à zona foi uma grande surpresa. E eu tinha bem baixas expectativas e nada contra a cor à zona. Simplesmente não sei. Tinha poucas expectativas porque não sirve assim tanta gente de falar e olhem, não sei. É um bocado parvo porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas surpreenderam-me. A paleta Influence surpreendeu-me imenso. E bem, acho que esta vai ser um bocado do mesmo género porque parece-me exatamente o mesmo género de fórmula da Influence e I love it. Ok, no canto externo estou indecisa entre a Ouigela ou Ouigela e a Aster. Eu acho que vou para esta só porque é um bocadinho mais quente. Acho que vai ficar bem. Esta é no canto externo. Já, gosto da combinação. Sabem que agora apetece-me imenso pôr uma destas ou a Dahlia ou a Peony. Deixem-me só fazer swatch para vocês verem. Esta Dahlia aí fica muito bem aqui. Adoro a fórmula. São mesmo bonitas. Olhem esta Peony. Será que eu vou pôr a Peony é esta e esta é a Dahlia. Olhem estes metálicos. That's pretty. Oh my God. Olhem. Que lindas. E agora? É um problema. Esta elderberry azulada também é muito bonita. A Frisia. A Frisia não Frésia. Eu e a Frisia. Esta Frésia eu posso sem dúvida utilizar no canto interno. Right now. Eu vou utilizar a Dahlia Glass. Necessitamos a Glitter Eyeshada. Será que eu vou ter que utilizar uma por baixo esta com top coat? Sabe o que é que eu vou fazer? Vou utilizar a Peony na palpa para toda e depois vou pôr a Scattered Light Burnish por cima só para vermos a diferença e depois ponho a Frésia aqui no canto interno com um ponto de luz. Você sabe como é que eu sou depois quer e depois tipo arranco e quero experimentar tudo ao mesmo tempo e é um problema. Mas bem, vou fazer o mesmo deste lado e já fazemos então isso. Vou aplicar esta Peony com o dedo porque é aqueles metalizados muito intensos em toda a pálpebra. ó meu Deus pá Corazona e a Corazona tem um preço bem acessível e vocês ainda podem na MyKeyBeauty usar o meu código. By the way para quem não repara nas minhas caixas de descrição o meu código a MyKeyBeauty foi renovado mas o código agora é fácil é tipo Rita Pires 10 e vocês podem usar sempre o que quiserem podem acumular com campanhas e dá-vos sempre 10% de desconto. That's great, right? E estas sombras são baratas ou seja vocês ainda podem utilizar o meu código por cima e ainda fica mais em conta. Thank me later. Vou só passar aqui mais um bocadinho na arcada e vou retocar a do canto externo também e depois aplicamos a Scattered Light por cima desta. Agora se você vai só fazer um olho que é para depois podermos ver a diferença com a top coat da Hourglass eu acho que vou utilizar isto bem assim eu acho que vou utilizar mesmo com o dedo só o que está na tampa não e vocês não vão perceber é porque isto parece na máquina só parece metálico mas isto tem uns glitters lindos que a câmera não vai ter leitura mas que eu estou conseguindo ver lindos pronto a sombra vai ficar um bocadinho mais vai ficar mais bronze a pioniera mais por rosada esta não é preciso vocês terem uma sombra por baixo eu como ela chama-se glitter top coat eu achei que ela era daquelas que precisava de uma por baixo tipo base mas não vocês podem utilizá-la completamente sozinha porque ela tem cor suficiente para ser a única sombra eu no outro olho vou ter que fazer igual só para ficarem iguais percebem mas uuuuh que glitters lindos damn 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 ok vou fazer o mesmo do outro lado e nem sei até assim fiquei meio desorientada vou aplicar o tom frésia eu e a frísia frésia este coelhinho aqui no canto interno e em baixo se calhar vou aplicar este dahlia na linha toda o que é que vocês acham canto interno frésia dahlia em toda a toda a linha das pestanas inferiores e se for preciso põe este aster só mesmo junto a raiz das pestanas só para dar aqui uma intensidade vocês já vão perceber o que é que eu vou fazer e depois vamos passar para a máscara de pestanas Max Tech vou só pegar um bocadinho deste na verdade até vou ao Obsidian que é um que parece preto e vou só pôr aqui um bocadinho no canto externo para andar a raiz das pestanas até meio só para dar aqui uma uma intensidadezinha ao olhar visto que temos uma sombra metalizada em baixo estou satisfeita com este look estou bastante satisfeita com este look devo confessar a paleta é incrível a sombra da hourglass é incrível estou mesmo mesmo satisfeita por fim temos que experimentar a máscara de pestanas do momento you guys esta máscara de pestanas está em todo o lado MAC Stack Mascara há duas há a normal e há a micro brush a micro brush supostamente foi feita portanto é o mesmo o mesmo efeito e a mesma escova portanto o mesmo corte de escova mas uma maior e uma mais pequena a maior para as pestanas superiores e a menor para as pestanas inferiores eu tenho uma amostra da pequenina portanto da micro brush portanto para as pestanas inferiores e portanto vamos poder experimentar tanto a superior como a inferior a superior o que é que ela diz o que é que ela promete primeiro pecajinha vai dar giro mega volume instant volume com a Super Stack Mega Brush e diz que é daquelas que diz que vocês podem pôr a quantidade que quiserem que nunca vai ficar grumoso e nunca vai ficar excessivo diz que 95% volume que desafia a gravidade com alongamento e lifting e outros 95% disseram que a máscara constrói super bem sem nunca deixar com aspecto pesado será que acreditamos? vamos descobrir gosto do packaging o packaging é muito boa de giro é provavelmente dos meus packagings de máscaras de pessoas favoritas de sempre esta é então a normal a escova é de borracha aqui na ponta tem aqui dois ou três não é bem um bom tem dois ou três piquinhos que poderão dar jeito para separar mas supostamente não vai ser preciso separar porque ela diz que nunca fica grumosa e colada escova de cima e a micro brush que é exatamente a mesma coisa que vai ser para as de baixo é exatamente a mesma escova mas mais pequena e ela é mais pequena porque é a mesma micro brush não é por ser a monstra porque já sabem que as máscaras da monstra vêm sempre a escova exatamente igual ok? então a normal e a micro a diferença não é muito grande ok? a diferença não é mesmo muito grande se tiverem olhos pequenos se calhar a pequena para cima e para baixo não era uma má opção então bora lá de repente estou com um pestanão gigante portanto a micro brush ainda assim eu acho que é um bocadinho grande porque eu tenho olhos pequenos como os meus eu não a usei deitada portanto eu ao invés de a usar assim eu usei a assim ainda assim acho que é um bocado grande adoro efeito adoro máscaras de pestanas I really like it ok? eu vou fazer o outro olho porque isto é todo um processo não ficou de todo desculpem só para vos mostrar perto não ficou de todo grumoso at all não ficaram de todo coladas nem nada adoro, 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 adoro adoro efeito adoro efeito ora muito bem entretanto antes de experimentarmos o batom eu achei que ia ficar bem vocês já sabem que eu tenho uma pancada com lápis de lábios então apliquei o NYX Lip Pencil no tom 823 Earth Tone que é assim encastanhado mas eu acho que vai ligar bem a gente tem algo a dizer vai ligar bem com este batom que vai encaixar bem com estes tons acho eu que é no caso o Revolution Makeup Revolution são os Renaissance Renaissance Lipsticks isto quem me recomendou foi a Mariana Gonçalves ela está sempre a falar destes batons e eu no caso comprei este tom que é o tom Rebirth eles são muito bonitos o packaging faz lembrar um bocado o Charlotte Tilbury mas obviamente é um preço muito diferente e o tom é assim um alaranjado de jolo lindo, lindo, lindo que eu acho que com este castanho e com o tom que eu tenho na arcada vai ficar super bem este batom fica muito bem com um lápis acastanhado gosto da hórmula gosto da pigmentação gosto da cor gosto do packaging parece muito bem e acho que até fica muito bem com este look obviamente quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários gostaram do look? qual foi o vosso produto favorito? I wanna know e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber em baixo nos comentários o que acharam do look e qual foi o vosso produto favorito dos que eu experimentei aqui hoje devo dizer que estou muito satisfeita com todos a paleta do Corazona é perfeita máscaras bestanas da MAC são maravilhosas eu acho que a pequenina não é pequenina o suficiente para mim e para um olho pequeno e para a zona de baixo das bestanas portanto eu acho que é um bocado desnecessária portanto eu diria que a grande sim mega sim 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 este aqui by the way eu adoro isto ok? que eu não tive de estar aqui pela primeira vez mas eu adoro isto adorei a sombra da Hourglass a base you guys esta pele está I love it I love it love it love it e este produto foi sim o que eu gostei menos do que eu acho que tem que dar uma nova chance sozinho tipo com a pele completamente limpa mas no geral gostei muito de experimentar todos estes produtos sem dúvida que os que se destacaram mais foi a paleta de sombras da Corazona a Loving You que tem na MAC Beauty e a máscara de bestanas da MAC a Lash Stack adorei os produtos e quero muito saber em baixo nos comentários se já experimentaram algum destes produtos e se sim qual foi a vossa opinião em relação a eles gostaram ou não gostaram concordam comigo discordam quero saber tudo em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever para criar o canal e até ao próximo vídeo e aí e aí Tchau, tchau.